Ei, estou aí sentado. Já pensaste quantas maneiras existem de... Tolar um ovo? Sacar o número de uma rapariga? Amalhar ou roubá-lo? Ou apertar os atacadores? Ir no make drive? Fazer exercício sem sair da cama? Ou ser o rei da pista de dança? Existem 7... 7 maneiras! Veja em youtube.com 7 maneiras de... brevemente. Se não queres que te mostre 7 maneiras de ver o próximo episódio. Ou então 7 maneiras de levar nas trombas porque não teres visto o primeiro.